O que você está fazendo, filho? Você está jogando? Estou. Eu voltei. Começou uma movimentação do outro lado da rua, e ele também sai correndo da rua de teatro. Ele conta que nem esperou o final fechar, saiu atravessando mesmo, conseguiu passar pelo meio dos carros, e chegou aqui na frente. Tinha uma multidão aqui, não estava vazio como agora. Ele passou pelo meio das pessoas e de repente chegou aqui nessa graça, que tem mais de dois metros para subir, e aí sim, no segundo lugar, até o quarto andar, onde estava a criança. Mamudu começa a subir, o povo aplaude na rua. Ele chega ao segundo andar em apenas 13 segundos. Ele chega ao segundo andar em apenas 13 segundos. Ele quer um vizinho no apartamento do lado, segurando a mão do menino. Aos 23 segundos, Mamudu já está no terceiro andar. Ele anda para o lado, lá em direção do menino, e dá mais um salto. Aos 36 segundos, ele puxa o braço do menino, e termina o salto da mão. Onde você vai, Raíssa? Não, larga essa faca. Larga a faca. Você vai furar ele. Papai, eu não entendo. Vai lá guardar. Vai. Eu não quero... Vai guardar. Eu não quero guardar. Você vai furar o burro. Esqueceu da vida, passou mais de duas horas fora de casa. E além disso, não tinha a menor pressa. Foi caçado aos filhos pelas ruas de Paris, no celular. O palco indigente agora está preso. Raíssa. Eu não quero antecipar a vinda a Paris. Mamudu viu o mundo girar essa semana.